Por onde começar? Que tal... Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não. Não, o livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Chega mais, pessoal. Ei! Não devia estar rolando uma grande fiesta! Aleluia 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 Are You, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are You, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are You, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are You, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are You, Lord God Almighty. Cry out to Him. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are You, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are You, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Como eu disse, é hora do show. O monte das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Eu vou chamar Carol. Vem, vem a Carol. Dançando é um esculacho. Deita no chão, vai. Senta, 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 senta. Senta de cabeça pra baixo. Senta pra baixo. Senta pra baixo. Agora pra esculachar, eu vou chamar a Thalia. Eu vou chamar da Mulata. Que chula já na dança. Ela representa. É a Rafaela. Eu gosto da Rafaela porque ela me completa. Ela não senta. Ela dá queda. Já queda de perna aberta. Já queda de perna aberta. É o Pratic da bicicleta. Lelec, lec, 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 lec Virando, virando, virando pro lado, virando, virando, virando pro outro No passinho do volante, quero ver o baile todo Esse é o novo passinho, vai ver ao se amarrar Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro Pois a comunidade esse passinho já estourou Dança até titia, vovó e também vovô Mas preste atenção, agora vou te ensinar O passinho do volante, pra você também mandar Lelec, lec, 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 lec Lelec, lec, 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 lec Virando, virando, virando pro lado, virando, virando, virando pro outro No passinho do volante, quero ver o baile todo